Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali Aqui. Hoje eu vim falar com vocês sobre o filme Fragmentado, que é o novo filme do diretor M. Night Shyamalan, conhecido por filmes como O Sexto Sentido, A Vila e Corpo Fechado. Então a gente tem aí um novo filme de um terror psicológico de um diretor que é foda pra caralho. Desculpa, mas ele é mesmo, o cara, ele é sensacional, ele é incrível, ele é muito bom. Então eu venho contar pra vocês o que eu achei. Bom, primeiro pra situar um pouquinho, mas bem pouquinho vocês, porque eu não quero contar muito sobre o filme em si, porque eu acho que esse é o tipo de filme que você tem que aproveitar a experiência, sabendo o mínimo possível. Então se você não assistiu nenhum trailer, não assista. O filme, ele vai contar a história do Kevin, que é um cara interpretado pelo James McAvoy, o nosso querido professor Xavier, que tem 23 personalidades. Então ele tem aí um distúrbio de múltiplas personalidades, né? São pessoas diferentes dentro do mesmo corpo. E isso é uma coisa que existe de verdade, e que o Shyamalan e o próprio McAvoy pesquisaram muito e muito antes de fazer esse filme. E isso é uma das coisas sensacionais do filme. Eles contam uma coisa que é real, e que parece muito inventada, e muito ficção. Uma pessoa que tem várias pessoas vivendo dentro dela, e essas pessoas são tão diferentes que elas podem ter condições médicas diferentes, elas têm feições diferentes, elas têm vontades diferentes e gostos diferentes. Elas são completamente diferentes. Porque não é que é um filme baseado em uma história real, mas ele é baseado numa coisa de verdade, e ele traz isso pra ficção, e adiciona elementos de terror e de ficção em cima disso, e é sensacional. É incrível, é muito bom. Então, o nosso querido Kevin, ele acaba sequestrando... Acaba sequestrando não, né? Ele sequestra três garotas, porque ninguém acaba sequestrando... Ah, por acaso, ah, você tava passando, e aí eu acabei sequestrando essas três garotas. Não. Ele sequestra essas três garotas. E aí, a gente fica aí tentando entender o que vai acontecer. E as três garotas, elas começam a perceber que tem algo de estranho, porque elas começam a conhecer as outras personalidades dele. Então, tudo começa a ficar bizarro e assustador. Então, a gente tem aí uma mescla da situação dele, com as suas reféns ali, e da psicóloga que trata desses assuntos. O que eu achei muito legal desse filme é que ele trata as pessoas que têm algum problema psicológico, ou tiveram traumas muito fortes na vida, como as verdadeiras pessoas evoluídas da sociedade. Porque a gente vê que a sociedade encara uma pessoa que tem depressão, ou que tem transtorno de ansiedade, ou que tem transtorno de personalidade, ou qualquer coisa desse tipo. A sociedade enxerga essas pessoas como pessoas que são menos. Elas são menos capacitadas do que as pessoas normais. E esse filme, ele mostra exatamente o contrário. Ele lida de uma forma completamente diferente com esse tema, e eu acho que isso é um mérito enorme do filme. E o filme, ele é aquele filme que carrega você e te deixa tenso. Eu saí, gente, nossa, eu não sei, eu não conseguia nem me mexer, assim. Eu tava dura, tensa, sabe? E o filme, ele lida com outras questões, que eu não vou entrar em detalhes, porque eu não quero realmente dar spoilers. Mas ele lida com outras questões bem intensas, assim, relacionadas com estupro, com abusos e coisas desse tipo. E coisas que constroem o trauma na vida de uma pessoa. Então eu acho que é muito legal, e é uma forma muito legal de se abordar o trauma dentro de um filme de terror. Ele não é o filme que você vai ficar uma semana sem dormir, pensando no monstro do filme, mas ele é um filme que vai perturbar você. Esse é o tipo de filme que, quando a sessão acaba, o cinema inteiro fica em silêncio, porque ninguém consegue explicar o que esse filme passa, o que esse filme deixa em você, a marca que ele deixa em você. E é importante dizer que ele deixa uma marca, que ele é forte a esse ponto de deixar uma marca em você. O James McAvoy, ele está dando um show de interpretação. Você vê que quando ele vai mudar as personalidades, ele muda não só a voz e o jeito de falar, mas as feições dele mudam. Parece que o corpo dele se altera completamente. A menina que faz uma das meninas sequestradas também é incrível. Ela é um páreo duríssimo pra ele, assim, porque ela tem umas atuações sensacionais no filme. E no topo de tudo isso, a direção do filme é maravilhosa. O jeito que ele conta a história, o jeito que ele constrói toda a tensão e todo o plot da história, sem te contar de uma vez o que vai acontecer, sem jogar na sua cara, ah, a gente vai resolver dessa forma. Nossa, gente, eu não sei, eu não tenho nem como explicar. Eu saí desse filme maravilhado, apaixonada pelo Shyamalan. Ele é um diretor incrível. Muita gente acha que ele perdeu a mão aí por alguns filmes que não são muito populares com a crítica, mas eu acho que ele voltou com tudo no fragmentado. O filme é sensacional, é um desses filmes marcantes. E eu tenho certeza que é um dos melhores filmes que vai sair esse ano. Então vocês podem me cobrar na minha lista de melhores filmes de 2017. Vamos ver se Fragmentado vai estar lá. Mas eu tenho quase certeza que vai. E é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês já assistiram Fragmentado, comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Se vocês ainda não assistiram, comentem o que vocês esperam do filme. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma crítica com spoiler. Então vocês comentem aqui embaixo, caso vocês queiram. E se inscrevam no canal, deem aquele joinha pra ajudar, tá bom? Ó, o Bibete pedindo um joinha aqui. Tá bom, gente? E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo.